Amanhã desta terça-feira foi cumprido mais um mandado de prisão pela Polícia Civil aqui de Matão. É um mandado de prisão por estupro, a vulnerável no caso, seria a filha e a enteada do Antônio Carlos que está aqui conosco. Antônio, você pode explicar pra gente exatamente o que aconteceu, por que esse mandado foi expedido contra você? Teve, é que nem você mesmo acabou de falar, um mandado contra estupro, porque foi constatado que eu abusei da minha filha e da minha enteada. Foi constatado, digo assim, pelo que a minha enteada falou, minha ex-esposa falou, foi constatado, porque foi feito exame de corpo de delito, tudo, não achou nada. Ou seja, elas teriam interesse então de fazer isso contra você? Sim, porque o interesse não posso dizer se tinha interesse, qual foi o motivo que levou a isso. Qual a idade delas? A minha filha na época tinha de 2 para 3 anos e a enteada acho que de 11 para 12. Teve sido um crime que aconteceu em 2006? Isso. Eu estou com a minha consciência tranquila, não me arrependo de nada, porque graças a Deus não fiz nada, não ia nunca abusar da minha própria filha, principalmente da minha própria filha. Tinha, por muitos anos, tenho irmãs que trabalham fora e a filha dela ficou, as duas filhas dela, desde neném, ficaram lá em casa. Se perguntar, nunca relei a mão nelas, nunca fiz nada para elas e vão pôr assim, que se eu quisesse, oportunidade não faltou. Só que assim, foi constatado de eu ser preso, foi expedido o mandado, porque foi falado que pelo fato de eu ficar sozinho com a minha filha e dar banho nela, cuidar dela para uma menina de 2 anos, fui preso por isso, porque que nem falou assim, ah, você passava a mão na vagina dela. Passava, eu ia dar banho nela, eu tinha que lavar, eu tinha que passar pomada, passar dura. Porque eu não ia falar para uma menina de 2, para pôr pomada na mão de uma menina de 2 anos, eu ia falar para ela passar. Não tinha como. E foi isso aí que constatou. Como, agora, como que eu ia dar banho, eu ia cuidar dela sem enrelar nela? Eu não ia pegar um pedaço de pau, pôr pomada na ponta e passar nela. Você entendeu? E mais o depoimento delas e isso daí me levou, levou a minha prisão. E eu tenho um sobrinho, que na época que eu morava com essa esposa, ele ia pôr, sempre final de semana assim, ele ia pôr ela em casa. E ele chegou a ver essa minha enteada subindo, que na época o banheiro não chegava até no teto, a parede do banheiro, que antes era um barracão, foi feito casa. Ele viu a minha enteada subindo em cima de alguma coisa ali, para me espiar tomando banho. Você entendeu? Só que, infelizmente, o advogado que eu estava na época, e eu quero que vocês deixem isso bem frisado, não quis que o meu sobrinho desse o depoimento. Uma situação complexa, né? Uma situação muito complexa. Foi um dos fatores que, creio eu, que me levou à prisão. Ele não deixou o meu sobrinho ser ouvido. O meu próprio advogado. Não o que eu estou hoje, o doutor Maurício. Um outro advogado que eu tinha na época. Agora são 15 anos de reclusão. 15 anos de reclusão. Longe dos filhos, inclusive. Meu filho, na verdade, só tinha essa. E já estava há 7, 8 anos longe dela. Morrendo de saudade, sempre chorando por saudade dela, querendo ver ela. E o juiz, até isso o juiz proibiu. Mesmo pagando pensão, tudo certinho. Ok. Obrigado, Antônio Carlos. É uma situação muito complicada mesmo. A TV Process mostra para você mais esta ocorrência e em alta definição, já que é a nossa obrigação passar a informação da melhor forma possível e com a melhor qualidade para você. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado.